Oi gente, estamos aqui, viemos ao Teatro Procópio, nós pela banda do Fuxico, para assistir a Cigarra e a Formiga. Aqui vão ter vários eventos gratuitos, como estou mostrando aqui na tela, o que está escrito lá? Mágico de Oz, Chapeuzinho Vermelho, Jó e Maria, a gente tem também, para essa semana, se eu não me engano, Menino Maluquinho, Cinderela Amanhã. Então são vários eventos gratuitos, acompanhe a programação do Teatro Procópio e venha nos prestigiar. Cultura faz bem a todos!